O Rio Grande do Norte recebeu pela primeira vez a reunião do Consórcio Nordeste. O encontro debateu a reforma tributária e ainda o Projeto Nordeste Conectado. A reunião aconteceu a portas fechadas no Hotel Escola Barreira Roxa, na Via Costeira e Natal. Dos nove governadores da região Nordeste, apenas dois não estiveram presentes. Os gestores do estado de Alagoas e do Ceará, que foi representado pela vice. Entre as pautas da reunião, uma das principais foi o debate sobre propostas da reforma tributária. E nós temos a expectativa que dois grandes objetivos sejam atendidos. De um lado, uma simplificação tributária que dê maior racionalidade ao sistema e com isso viabilize o sistema tributário mais adequado à hora presente do Brasil, que ajude a impulsionar a retomada do crescimento. E de outro, um sistema tributário que promova combate às desigualdades, justiça social. A anfitriã do evento, governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, declarou que a reforma precisa ser mais justa. Precisa alterar a lógica que é adotada na legislação tributária brasileira hoje, o chamado imposto regressivo, o que faz com que quem mais paga imposto nesse país seja exatamente os mais pobres e a classe média. A Assembleia Geral do Consórcio Nordeste, no Rio Grande do Norte, foi a primeira após o lançamento do edital de compras coletivas do grupo para aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica. A medida promete beneficiar diretamente a população dos nove estados nordestinos e os cofres públicos, com a possibilidade de redução do valor dos remédios, melhor distribuição e controle de estoque. Os temas destacados pelos governadores foram a captação de investimentos privados e o fortalecimento de políticas públicas, além do projeto Nordeste Conectado, que visa ampliar a conexão de internet banda larga para todos os municípios do Nordeste. O assunto deverá, inclusive, pautar a viagem dos governadores em novembro à Europa. A intenção é aproximar a região de países que tenham interesse em parcerias econômicas. Na segunda quizena de novembro, nós estaremos na Europa, vamos visitar, além da Alemanha, a França, a Espanha e a Itália, onde nós vamos apresentar o Nordeste, apresentar coletivamente, conjuntamente, o Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Sergipe, Alagoas.